O Sanfoneiro na Sanfona Paparicando essa mulher Esse trem tá bom demais, é bom demais, arrasta a pé Boi, 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 boi da invernada Tô nos braços dela e não largo dela por nada Boi, 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 boi da cara preta Pião que dá no goi, não tem medo de careta Boi, 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 boi da invernada Eu tô nos braços dela e não largo dela por nada Boi, 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 boi da cara preta Pião que dá no goi, não tem medo de careta Faz isso não, faz isso não Quando eu ligo meu motor, você puxa o freio de mão Faz isso não, faz isso não Quando eu ligo meu motor, você puxa o freio de mão O Sanfoneiro na Sanfona O Violeiro na Viola Aqui debaixo dessa lona A gente vai gastando a sola Fantasiando a madrugada Paparicando essa mulher Esse trem tá bom demais, é bom demais, arrasta a pé Boi, 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 boi da invernada Tô nos braços dela e não largo dela por nada Boi, 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 boi da cara preta Pião que dá no goi, não tem medo de careta Boi, 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 boi da invernada Tô nos braços dela e não largo dela por nada Boi, 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 boi da cara preta Pião que dá no goi, não tem medo de careta Faz isso não, faz isso não Quando eu ligo meu motor, você puxa o freio de mão Faz isso não, faz isso não Quando eu ligo meu motor, você puxa o freio de mão Faz isso não, faz isso não Quando eu ligo meu motor, você puxa o freio de mão Faz isso não, faz isso não Quando eu ligo meu motor, você puxa o freio de mão Faz isso não, faz isso não Faz isso não, faz isso não